O canal tem uma parceria com o canal de livros em inglês e canal de GamerBR com muitos gamer. Visitem-se e inscrevam nos nossos canais parceiros e deixem seu like e comentem. Os links estão na descrição abaixo. Livro. Deus não está morto. Capítulo 4. Houve um começo. Uma interpretação dos fatos com bom senso sugere que um superintelecto andou aprontando com a física. Fred Rui YLE, The Universe, Pestian Presente e o Universo, Passado e Presente. Os melhores dados que temos sobre o Big Bang são exatamente o que eu teria previsto caso não tivesse mais nada com o que prosseguir a não ser os cinco livros de Moisés, os Salmos, e a Bíblia como um todo. Parece uma boa piada. Arno Penzias, Prêmio Nobel de Física. O que Moisés sabia sobre o Universo que Einstein não sabia? Que ele teve início. Mas não é nenhuma piada. A declaração de abertura da Bíblia, registrada há mais de 3.500 anos atrás, faz uma afirmação cientificamente precisa de que houve um começo para tudo. Os cosmólogos, tisicas que estudam a estrutura e as origens do Universo, concordam que houve um momento inicial em que tudo, incluindo o tempo e a esse passo, veio a existir. O astrofísico teórico Stephen Hawking.ing concorda. Quase todos acreditam, hoje, que o Universo, e o próprio tempo, teve começo no Big Bang. O fato de que, hoje em dia, acredita-se que o Universo teve um começo é um desenvolvimento surpreendente na maioria das áreas da física. O ponto de vista aceito por pensadores de Aristóteles a Einstein era que o Universo semore existira. O Cosmos é tudo que existe, que existiu ou que existirá foi a declaração de abertura de Carl Sagan no livro best-seller, Cosmos. Esse livro foi transformado em uma série de televisão e deu mais legitimidade à noção de que o mundo material sempre existiu, ou como argumentou o fio 6 Sofateu Bertrand Russell, o Universo aí está, e estudo. Para dar alguma perspectiva histórica, essa visão foi amparada, no século XIX, pelo lançamento do trabalho A Origem das Espécies, de J. Charles Darwin, que propôs que toda a vida surgiu espontaneamente através de causas naturais. Isso parecia confirmar a ideia de que não havia necessidade de olhar para além da própria natureza para se ter a resposta de como tudo começou. No raiar do século XX, houve avanços praticamente simultâneos nos campos da física e da astronomia. Einstein deu ao mundo a teoria da relatividade e iniciou uma revolução na maneira de entender como o mundo funciona. O mundo subatômico foi redefinido pela mecânica quântica, que nos deu uma visão anti-intuitiva de como as partículas no nível mais diminuto operam. Mas talvez a descoberta mais avassaladora tenha vindo por meio das observações do astrônomo Edwin Hubble, em 1929. Como Galileu mais de 300 anos antes, ele olhou através de seu telescópio e observou algo que mudaria o mundo, que a luz das estrelas distantes parecia ser mais vermelha conforme a distância entre as estrelas e a Terra aumentava. A luz aparece mais avermelhada quando uma estrela está se movendo para longe da Terra e mais azul quando vindo em direção à Terra. Este é o chamado efeito desvio para o vermelho, e demonstrou que todas as galáxias distantes estão se afastando da Terra a velocidades proporcionais às suas distâncias dela. Essa descoberta levou à teoria do Big Bang, à ideia de que se você revertesse a expansão do universo observado, tudo voltaria a um único ponto de partida, único volume infinitesimalmente pequeno. Por esta razão, a maior parte dos cosmólogos pensam na singularidade inicial como o início do universo. Deste ponto de vista, o Big Bang representa o evento da criação, a criação não só de toda a matéria e energia do universo, mas também do espaço-tempo em si mesmo. Mais significante, essa evidência sobre o início do universo mostra que o seu Criador deve ter existido fora do tempo e do espaço, exatamente como está implícito em Gênesis. As implicações do Big Bang Astrônomo, agnóstico e ex-diretor do Instituto Godard da NASA, Robert Jastroff capturou a atenção da teoria do Big Bang em seu livro God End The Astronomers Deus e os Astronomos. Quando os cientistas escrevem sobre Deus, seus colegas supõem que ele já esteja começando a descer ladeira abaixo ou ficando maluco. No meu caso, deve ser entendido desde o início que eu sou agnóstico em assuntos religiosos. No entanto, eu sou fascinado pelas implicações de alguns dos avanços científicos dos últimos anos. A essência destes progressos é que o universo teve, em certo sentido, um começo, começou em um determinado momento no tempo. Muitos na comunidade cética tentariam minimizar a noção de um começo absoluto por causa das implicações religiosas. Sir Arthur Stanley Dinton ecoaria essa mesma relutância, Filosoficamente, a noção de um início da ordem presente da natureza é repugnante para mim. Eu gostaria de encontrar uma brecha legítima. A ideia de um princípio era desconfortável para o naturalista que estava comprometido com uma visão de mundo que exclui a existência de um reino sobrenatural. Stephen Hawking observou esse desconforto em seu best-seller, Uma breve hist-seis ria do tempo. Muitas pessoas não aceitam a ideia de que o tempo tem um começo, provavelmente porque ela cheira à intervenção divina. O astrônomo Fred Hoyle sugeriu o termo Big Bang como zomba ria. A ideia de um começo para ele era o mesmo que deslizar para o conceito de um criador. À primeira vista, alguém poderia pensar que o forte viés anticlerical da ciência moderna seria totalmente distoante da religião ocidental. Isso está longe de ser assim, no entanto. A teoria do Big Bang requer uma origem recente do universo que convida abertamente o conceito de criação, e as assim chamadas teorias termodinâmicas sobre a origem da vida na sopa orgânica primordial da biologia são o equivalente contemporâneo à voz na sarça ardente e às tábuas de Moisés. Independentemente das implicações, todo o universo, juntamente com toda a matéria, a energia, o espaço e o tempo teve um começo. Tentar conceber o que poderia ter existido antes do início ou o que o causou é a um alucinante. No entanto, a lógica da conexão entre evidência em favor de um início do universo e um criador é muito difícil de ignorar. A lógica da fé Quando alguém diz a crença em Deus não é lógica, está simplesmente lançando um insulto às pessoas de fé muito parecido com candidatos de partidos políticos rivais tentando marginalizar seus adversários. Talvez uma pessoa não consiga articular sua fé de forma lógica, mas isso não significa que a fé em Deus seja, em si mesma, ilógica ou irracional. Isso é ilustrado por um dos mais antigos argumentos pela existência de Deus, conhecido como o argumento cosmológico. William Craig é um notável filósofo e teólogo que se tornou uma das principais vozes no debate sobre as origens. Ele tem escrito numerosos livros e publicado dezenas de artigos submetidos à revisão por pares asteriscos sobre estas questões afins. Ele e o coautor JP Moreland também são especialistas no argumento cosmológico, o conceito de que havia uma causa primeira ou causa não provocada para um universo. O argumento cosmológico é uma família de argumentos que visa demonstrar a existência de uma razão suficiente ou causa primeira para a existência do cosmos. O rol dos defensores desse argumento consiste quase num manual da filosofia ocidental, Platão, Aristóceres, Avicena, A1, Gaza 1i, Maimonides, Anselmo, Aquino, Escoto, Descartes, Spinoza, Leibnitz e Locke, para citar apenas alguns. Uma forma do argumento cosmológico é indicado da seguinte maneira. Novo testamento em revisão por pares, avaliação de um trabalho por outros pesquisadores, que não o autor, sendo eles de, no MLN Imo, igual no véu acadêmico do autor na mesma disciplina ou na subespecialidade mais próxima. 1. Tudo que começa a existir tem uma causa. 2. O universo começou a existir. 3. Portanto, o universo tem uma causa. O passo 1 é, sem dúvida, verdadeiro. A frase-chave começa a existir. Isso, obviamente, não inclui um ser sem começo. O passo 2 é o tão próximo a um fato físico quanto se chega na realidade. Pois não é se seis toda a matéria e energia, mas também o espaço e o tempo vieram a existir com a singularidade inicial cosmológica. Em tal modelo, o universo se origina exílio no sentido de que é falsa a afirmação de que existia alguma coisa antes da singularidade. O passo 3 é uma causa que tem de ser, ela própria, sem causa. A causa do universo deve existir fora do espaço e do tempo, já que o espaço e o tempo vieram a existir nesse começo. Deve ser, portanto, eterna, imaterial e, finalmente, pessoal, já que o universo parece ter a intenção propositada de suportar a vida humana. A causa primeira não provocada deve transcender o tempo e o espaço e ser a causa de sua origem. Tal ser deve, além disso, ser extremamente poderoso, uma vez que trouxe à existência a totalidade da realidade física, incluindo toda a matéria e a energia e o próprio espaço-tempo, sem nenhuma causa material. Finalmente, e o mais notável, considera-se que tal causa transcendente seja pessoal. Alguns se contentam em dar um sinal de assentimento para o fato de que uma força divina está por trás do universo. A bruta magnitude de evidência para esta assim chamada causa não-orovocada exige a consideração pela existência de Deus. Contanto que esta entidade permaneça anônima e impessoal, fica tudo bem. Mas esse tipo de Deus pessoal, que se importa, que responde à oração e julga o pecado é assustador para a imaginação. Se o Criador do olho realmente vê ou se o fabricante da orelha realmente ouve, então nós somos responsáveis e prestamos contas por nossas palavras e ações. Por que existe algo em vez de nada? O matemático e filósofo a um emão Gottfried Leibniz formulou a seguinte pergunta no século XVII. Por que existe a um gol em vez de nada? Essa interrogação parece capturar a essência do dilema em que a posição cética se encontra. Por que estamos aqui? Por que há algo aqui? As respostas a essa pergunta vão do mais absurdo até o sublime. Uma vez, na Universidade de Nova Orleans, eu estava realizando uma reunião de estudantes no campus e fiz a seguinte declaração, ou tudo o que você vê ao seu redor começou por si mesmo, ou foi iniciado por algo a um em de si mesmo. Eu pensei, com certeza isso aqui é só lógica simples. Surpreendentemente, um estudante no fundo da sala levantou a mão e disse, Bem, há uma terceira opção. Qual seria? Perguntei. Tentando soar muito filosófico, ele disse, Talvez nós não estejamos realmente aqui. Muito do diálogo contemporâneo está repleto de afirmações grosseiras como esta. As pessoas dizem o que querem, independentemente da evidência ou da lógica, e esperam que a ideia receba a mesma consideração que é dada a outras vozes, muito mais razoáveis. Minha única resposta foi, Se não estamos realmente aqui, logo você não está aqui, então fique quieto. Embora a classe tenha rido, o fato permanece, estamos aqui. As respostas céticas são divergentes, e às vezes, irracionais, como a que acabamos de descrever naquela sala de aula por um lado, Dalkins diz que a pergunta, por quê, é bobagem. Bobagem? Ele tenta evitar o assunto, fingindo que não é importante. Ele está dando tiro para todo lado, na melhor das hipóteses. Ele frequentemente vira casaca como um político inexperiente que ainda não percebeu direito que seus comentários anteriores foram gravados. De fato, em um debate com John Lennox, ele afirmou que a pergunta, por quê, foi o que o atraiu à sua carreira na Ciência 16 não é uma pergunta boba quando é ele quem pergunta. Lawrence Krauss, físico do Estado do Arizona, tenta responder a pergunta, por quê, em seu livro A Universe from Nothing, Um Universo a Partir do Nada. Como um devoto materialista, ele tenta dar uma resposta a essa pergunta de um ponto de vista puramente naturalista ou, pelo menos, impessoal. Qualquer noção da impossibilidade de tal explicação mostra que ela seria desastrosa. Seu primeiro truque é redefinir a palavra nada. Nada não é, na verdade, nada na visão de Krauss. Por quê, certamente, nada é tão físico quanto algo, especialmente se for para ser definido como a ausência de algo. Assim, compete a nós entender precisamente a natureza física de ambas as quantidades mencionadas. E sem a ciência, quaisquer definições são apenas palavras. Muito barulho por nada. Esse tipo de ciência dá legitimidade para tantas ideias absurdas quanto os céticos afirmam que a religião dá. Só pense por um momento quanto tempo e esforço tem que ser gastos para definir nada. Os ateus contam um como digno de peça de Shakespeare, de fato muito barulho por nada. Devo devagar por um momento e reconhecer quão obscura e pedante esta discussão pode parecer para muitos. Apesar disso, ela deve ser tratada, pois é dentro dessa obscuridade que se afirma a prova para a impessoalidade ou falta de necessidade de Deus. A realidade é que o que Krauss quer dizer quando fala em nada não é, de fato, nada. Ao longo de A Universe from Nothing, Krauss constantemente muda sua definição de nada, e suas definições quase sempre não são nada, mas, na verdade, alguma coisa. A maioria dos nadas dele não elimina a necessidade de algo externo que explique como as ausências são preenchidas. Em uma resenha detalhada do livro de Krauss, Hill-Ross explica que os nadas que Krauss descreve podem fazer coisas incríveis que, no entanto, ainda necessitam de Deus. O ateu Vitor Centenger escreveu, algo é mais natural do que nada, e seu colega Michael Schermer declarou. Em ambas, tradição judaica cristã e visão de mundo científica, há tempo começou quando o universo veio à existência, seja mediante criação divina, seja mediante o Big Bang. Deus, portanto, teria que existir fora do espaço e do tempo, o que significa que, como seres naturais delimitados para viver em um universo finito, não podemos saber coisa alguma sobre tal entidade sobrenatural. A resposta do teísta é uma hipótese que não pode ser testada. Ironicamente, Schermer passa a propor várias hipóteses não testáveis sobre por que existe algo em vez de nada. O erro fatal de lógica que Schener comete é limitar nossa capacidade de entender corno-verdade apenas aquilo que podemos testar. Não há como repetirmos e testarmos, experimentalmente, tal evento único. No entanto, o universo pode ser observado, suas propriedades determinadas e suas implicações teóricas, incluindo a da existência de um agente causal, pessoal, além do espaço e do tempo, podem ser postas sob rigoroso teste científico. Assim, a teoria que oferecer a melhor explicação é mais plausível de ser aceita como verdadeira. Outro erro de Schermer é assumir que só porque nós, cornos seres humanos, somos limitados pela nossa existência finita, o Criador não é limitado pelo espaço e pelo tempo e pode optar por fazer-se conhecido a sua criação. A forma como o Criador faz isso é o assunto dos capítulos restantes. Alan Sandage, vencedor do Prêmio Craffold em Astronomia, equivalente ao Prêmio Nobel, comentou Acho que é bastante improvável que tal ordem tenha vindo do caos. Tem que haver algum princípio organizador. Deus para mim é um mistério, mas é a explicação para o milagre da existência, porque existe algo em vez de nada. Será que o universo apareceu do nada? Agora chegamos a um ponto muito crítico na desconstrução da tentativa dos céticos de eliminar a necessidade de Deus. Se tudo o que existe veio do nada, então o primeiro vestígio de qualquer coisa teria que aparecer abruptamente, de repente. Um dos cientistas mais célebres do nosso tempo que defende essa tese é Stephen Hawking. Hawking tem sido urna força inegável na área de tísica teórica. No entanto, em seu mais recente trabalho, ironicamente intitulado O Grande Projeto, Hawking declara enfaticamente que o universo poderia literalmente ter aparecido de um estouro, sem Deus, em última análise, corno consequência das leis da natureza. Devido ao fato de existir uma lei como a da gravidade, o universo pode e criará a si mesmo do nada, a criação espontânea é a razão porque há algo em vez de nada, porque existe o universo, porque existimos. Não é necessário invocar Deus para acender o pavio e colocar o universo em movimento. Essa crença deriva-se da teoria quântica, que descreve como partículas, como prótons, aparecem e desaparecem sem causa aparente. Isso está em contraste com as leis da física de Newton, que afirmam que os objetos foram postos em movimento porque eles foram influenciados por outros objetos. A reivindicação central de alguns na física é a de que a teoria quântica elimina a necessidade de uma causa. O Discovery Channel exibiu um programa chamado Curiosidade – Deus Criou o Universo. Nele, as afirmações de Hawking são dramaticamente ilustradas quanto à possibilidade de criação espontânea do universo, sem a necessidade de Deus. O que poderia causar o aparecimento espontâneo de um universo? No começo parece um problema desconcertante. Afinal, em nosso dia a dia as coisas simplesmente não se materializam do nada. Você não pode apenas estalar seus dedos e invocar uma xícara de café quando você tiver vontade, não é? Você tem de fazê-lo a partir de outras coisas, como grãos de café, água, talvez um pouco de leite e açúcar. Mas viaje para dentro desta xícara de café por meio das partículas de leite até o nível atômico e até o nível subatômico e você entra em um mundo onde conjurar algo do nada é possível, pelo menos por um curto período de tempo. Isso porque, nessa escala, partículas tais como prótons se comportam de acordo com as leis da natureza que chamamos de mecânica quântica. E eles realmente podem aparecer de forma aleatória, permanecer por um tempo e depois desaparecer novamente, para reaparecer em outro lugar. Como sabemos que o universo em si já foi muito pequeno, menor que um próton, de fato, isso tem um significado bastante notável. Isso significa que o próprio universo em toda a sua vastidão e complexidade aterradoras poderia simplesmente ter saltado do nada a existência sem violar as conhecidas leis da natureza. Para o observador medíocre parece que a discussão acabou. Se a ciência mostra que tudo poderia simplesmente vir à existência, sem causa aparente, então Deus como necessária causa primeira é declarado desnecessário. No entanto, em sua pressa para eliminar a necessidade de causalidade, cientistas ateus deixam de mencionar que, sem as leis da natureza, absolutamente nada aconteceria. Isso me fazendo a lembrar da cena de O Mágico de Oz em que a cortina é puxada e Dorothy e seus três amigos contemplam o mágico em pessoa. O véu de mistério intencional é retirado. O mágico freneticamente diz, não deem atenção ao homem que está atrás da cortina. De certa forma, o ateu quer que você ignore essas leis por trás do universo e simplesmente aceite que elas estão lá e pare de perguntar de onde vier. O mundo é composto de coisas, as quais obedecem a regras. Se você continuar perguntando por quê sobre o que acontece no universo, você finalmente chega à resposta por causa do estado do universo e das leis da natureza. Os teólogos às vezes invocam sustentar o mundo como uma função de Deus. Mas nós sabemos mais, o mundo não precisa ser sustentado, ele pode simplesmente ser. Então, de onde vêm as leis da física? Elas devem ser pressupostas para que as partículas venham à existência. Em qualquer caso, mesmo em um universo sem milagres, quando você se depara com uma ordem subjacente profundamente simples, pode tirar duas conclusões diferentes. Uma, desenhada pelo próprio Newton e anteriormente defendida por Galileu e uma série de outros cientistas ao longo dos anos, é que tal ordem foi criada por uma inteligência divina responsável não apenas pelo universo, mas também por nossa própria existência, e que nós, seres humanos, fomos criados à sua imagem, e, aparentemente, outros seres complexos e belos não o foram. A outra conclusão é que as próprias leis são tudo o que existe. Elas exigem que nosso universo venha à existência, se desenvolva, evolua, e nós somos uma irrevogável subproduto dessas leis. As leis podem ser eternas, ou também podem ter vindo à existência, mais uma vez, por algum processo ainda desconhecido, mas possivelmente puramente físico. Então, ou existe um conjunto eterno de leis ou um legislador eterno? Observe que Krauss é fiel ao seu dogma do naturalismo e afirma que as leis da física poderiam possivelmente ser o resultado de um processo puramente físico. No entanto, as próprias leis apontam em uma direção diferente. O ajuste fino do universo Uma das mais surpreendentes evidências da existência de Deus é chamada de ajuste fino do universo. Refere-se à incrível calibração de um grande número de variáveis que tinham que ter valores precisos para permitir um universo que possibilite a existência de vida, tal como o nosso. Só se um projetista tivesse criado, especificamente, o nosso universo, com a intenção de sustentar a vida, é que nós existiríamos. Essa evidência demanda tão fortemente a presença de um projetista inteligente que os ateus, como Dawkins, admitem que é um problema. O problema dos físicos diz respeito às mais elementares origens e leis naturais, o problema dos biólogos é o problema da complexidade. Kit básico de universo Quando era mais jovem, havia botões em rádios e TVs que a ajuda vão a ajustar finamente o som e a imagem. Você consegue imaginar a afinação de um piano ou de outro instrumento como outro exemplo da necessidade de se calibrar algo em uma posição precisa para o seu funcionamento adequado. Astrofísicos nos dizem que havia dezenas de constantes físicas, como a gravidade, e quantidades, como a entropia, que tiveram de ser cuidadosamente ajustadas, finamente ajustadas, a fim de que houvesse um universo que produzisse vida. Imagine que você tem um kit básico de universo, e ele vem com 15 botões que devem ser posicionados com precisão. Talvez se pareça com uma mesa de som atrás do palco em um show. Os intervalos de 1 Valores para esses botões não estão entre 1 e 100, mas entre 1 e 1 Bilhões Cada botão deve ser precisamente regulado ou você não tem um universo que permita a vida. Uma reação a tais imensas coincidências aparentes é enxergá-las como fundamentação para a alegação teísta de que o universo foi criado por um Deus pessoal e oferecer material para um argumento teísta devia da mente delimitado. Daí, portanto, vem o argumento do ajuste fino. E como se houvesse um grande número de potenciômetros que têm de ser ajustados dentro de faixas de valor muito estreitas para que a vida seja possível no nosso universo. É extremamente improvável que isso acontecesse por acaso, mas muito mais provável que isso fosse acontecer se houvesse uma pessoa como Deus. 28. Esses valores induem as forças fundamentais da gravidade, a força nuclear forte, que mantém o nude unido Não. Não.